Não, não é tão fácil olhar e ver Tudo aquilo que era a honra Em ruína se tornou, meu muro se desfez Quero a restauração Dá-me a ousadinha que desce anemia De reconstruir o que em ruína está Quero respaurar meus muros Restaura minha casa Restaura minha família Restaura a comunhão O que se perdeu Restaura o sentimento Restaura minha história Restaura minha vida Faz em mim o teu pé Não, não é tão fácil olhar e ver Tudo aquilo que era a honra Em ruína se tornou, meu muro se desfez Quero a restauração Dá-me a ousadia que desce anemia De reconstruir o que em ruína está Quero restaurar meus muros Restaura minha casa Restaura minha família Restaura a comunhão O que se perdeu Restaura o sentimento Restaura a comunhão Restaura minha família Restaura minha história Restaura minha história Restaura minha vida Restaura minha vida Faz em mim o teu pé Você pode fazer essa noção nesta noite? O restaurador está aqui nesta noite Creia nisso Aleluia Restaura a minha casa Restaura a minha família Restaura a comunhão Em que se perdeu Restaura os sentimentos Restaura a minha história Restaura a minha vida Faz em mim o teu querer Faz em mim o teu querer Cante comigo, vamos lá Faz em mim o teu querer 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 Tchau, tchau.